Olá, bem-vindos. Meu nome é Pablo Garrido, eu sou engenheiro de aplicações na Bentley e estaremos juntos durante esse Tech Talk sobre como customizar templates de isométricos no OpenPlant. A agenda para hoje é a seguinte, como criar um novo estilo de isométrico, como alterar o seed file, como verificar propriedades de componentes e como alterar lista de materiais dos isométricos. Então vamos começar vendo como a gente cria um novo estilo de isométrico. Eu estou na interface do OpenPlant Isometrics Manager. É por essa interface que a gente vai fazer todas as configurações relacionadas aos templates ou a maneira como os isométricos vão ser extraídos. Então para a gente criar um novo estilo de isométrico, a gente pode vir aqui no menu Tools, em seguida, Configurações. Em Configurações, a gente tem uma listagem chamada Isometric Style e tem uma caixa de seleção com todos os isométricos que a gente tem disponíveis. Para criar um novo, basta a gente clicar no botão Adicionar Estilo. Nós temos que selecionar um estilo como base para iniciar. Então eu vou selecionar, por exemplo, o estilo IFC. E a gente tem que dar um nome para esse novo estilo. Por exemplo, meu estilo isométrico. Nesse momento, o OpenPlant cria esse novo estilo para a gente utilizar com base nas configurações do estilo IFC que eu usei como estilo base. e eu já posso editar as configurações desse template de isométrico. Depois que eu criei um novo estilo de isométrico, naturalmente o próximo passo seria configurar esse estilo, como por exemplo, ajustar as dimensions, ajustar as informações de component placement, como por exemplo, cores, estilos de texto. Então vamos ver como é que a gente faz esse tipo de configuração. Aqui no meu estilo de isométrico que eu acabei de criar, se eu vier aqui em component placement, eu posso alterar as cores de como, por exemplo, uma linha de tubulação tem que sair. Aqui por padrão, ela veio como verde, eu posso clicar nessa caixa de seleção e alterar para alguma outra cor. Eu posso alterar o estilo dessa linha, contínuo, tracejado, traço ponto, simbologia de continuidade de isométrico, por exemplo, quando uma linha continua numa outra folha de isométrico. Assim como eu posso ajustar, por exemplo, em Dimensioning, que eu quero que o meu motor de isométrico, ele cote automaticamente todos os componentes, ou eu quero que ele cote precisamente as dimensões das curvas, que ele coloque as dimensões de juntas. Então eu posso ajustar todas as configurações de como o isométrico tem que sair na minha tela. Eu vou dar um Save e vou fechar essa configuração. O próximo passo agora seria testar essas alterações que eu fiz e testar se esse meu estilo de isométrico padrão está funcionando. Então para fazer isso, eu preciso aplicar o novo estilo para os próximos isométricos. Eu vou na janela de Isometric Configuration e eu vou fazer isso na aba Isometric Management. Então vamos lá. A janela Isometric Configuration e eu venho aqui na aba Isometric Management e basta eu selecionar aqui nas configurações Default o meu novo estilo, meu estilo de isométrico e eu vou dar um Save. Ok. Fecho. E eu já deixei uma linha aqui com uma folha de isométrico preparada. só para a gente ver como é que é essa linha. Então essa é a linha que eu vou tirar um isométrico. Eu estou aqui com Open Plant Modeler. Então vamos extrair isométrico dessa linha para ver o resultado. Eu vou apagar qualquer resultado que eu tenha aqui anteriormente. E uma vez que eu seleciono o meu isométrico para ser processado, aqui na fila de processamento dos isométricos eu já vejo que o meu estilo de isométrico foi selecionado como estilo padrão para extração. eu vou processar ele foi processado com sucesso botão direito mostrar isométrico. Então conforme a gente ajustou rapidamente eu tinha alterado que a minha linha ela deveria sair vermelha. Então os próximos isométricos eles já devem vir com essa configuração. E como que a gente altera o seed file? Seed file é o nome que a gente dá para o arquivo semente dentro dos produtos baseados em MicroStation como o Open Plant. E essa semente seria o template para a gente criar por exemplo o formato ou o carimbo do isométrico. Esse carimbo a gente pode alterar da seguinte maneira. Lá na caixa de configuração em Isometric Style a gente vai selecionar no menu lateral Advanced e clicar na opção Open Seed File. Então vamos abrir aqui as configurações dos isométricos em Isometric Style eu vou em Advanced e eu tenho essa opção e eu tenho essa opção Open Seed File. Agora a gente tem a janela de configuração do template desse formato. Notem que eu posso alterar qualquer coisa aqui por exemplo eu poderia alterar esta cor de fundo eu vou definir ela como vermelho por exemplo eu não vou me preocupar nesse momento com outras configurações ou com deixar todo esse formato certinho a ideia é a gente verificar que realmente para trocar o Seed File basta eu usar nessa opção. Eu posso fechar o Seed File lembrem que não é necessário salvar quando a gente usa os softwares Bentley eles tem um autosave automático e agora eu vou reprocessar esse isométrico mais uma vez e abrir ele. Então a gente alterou o Seed File e tudo que for relacionado tudo que for extraído nesse momento vai utilizar esse novo Seed File Agora que a gente já sabe criar um novo estilo sabe como a gente altera o básico do Seed File seria interessante a gente entender como é que podemos verificar propriedades de componentes e reutilizar essas propriedades para por exemplo adicionar um novo label adicionar uma nova etiqueta no nosso isométrico então para fazer isso vamos voltar lá para a interface do isométrico eu vou abrir um isométrico já processado que é esse que está aqui na minha fila eu vou dar um zoom numa região por exemplo aqui onde tem o flange para eu ler as propriedades de um isométrico eu venho aqui no menu iso extractor e seleciono a opção show tag data vai ser aberta essa caixinha de ícones de ferramentas e eu tenho aqui essa terceira ferramenta chamada show component tag essa caixa ou essa ferramenta quando eu clico nela ela fica esperando que eu identifique que eu selecione um determinado componente como por exemplo o flange a válvula vamos clicar por exemplo neste flange então notem que o isométrico que a gente gera com o open plant isometrics ele não é só desenho ele não é só um arquivo que contém linhas e geometrias ele contém também metadados propriedades através desse comando eu consigo verificar as várias informações associadas a esse componente agora vamos supor o seguinte que a gente queira colocar ou adicionar uma etiqueta aqui nesse flange como uma nota contendo o nome dele então para a gente fazer isso basta olhar nessa janela show component tag a propriedade que eu quero que apareça nessa nota então eu vou buscar aqui se tem uma propriedade chamada nome name component alguma propriedade que traga a informação que eu quero colocar nessa nessa etiqueta por exemplo vamos usar essa propriedade chamada name ela vai trazer essa informação na etiqueta weld neck flange e um número da linha a gente pode trazer qualquer uma dessas propriedades e utilizá-las como etiqueta ou como uma anotação aqui no nosso isométrico bom agora que a gente sabe essa etiqueta uma outra informação importante é que para eu colocar a etiqueta no meu isométrico para eu customizar a criação dela eu preciso saber qual que é o tipo de elemento interno ao open plant isometrics esse tipo de elemento interno ele é chamado de isometric element e ele é identificado com essa propriedade chamada ie type e o nome dela então por exemplo se eu quiser automaticamente taguear ou colocar anotações para todos os flanges basta que eu identifique ie type igual ct flange se eu quisesse fazer isso para válvulas eu vou pegar essa ferramenta show component tag identificar uma válvula e vou procurar o ie type dela o ie type dessa válvula é esse que está aqui ct valve straight e eu poderia pegar qualquer propriedade e colocar como uma etiqueta bom vamos fazer isso então para o flange eu vou só olhar mais uma vez para memorizar ct flange ok posso fechar e agora vamos adicionar uma etiqueta eu volto em configurações essa etiqueta vai ficar associada ao meu estilo e só a esse estilo de isométrico e eu venho aqui em user labels a gente pode até tomar como base algumas dessas etiquetas que já vem pré configuradas bom vamos lá vou pressionar aqui o botão de adicionar uma nova ela veio aqui new label eu vou colocar como etiqueta flange incluir se a gente não lembrar como é que preenche isso a dica é olhe algum outro componente e use esse outro componente como apoio até mesmo para agilizar o comando você pode copiar vim na sua e colar e type igual a ct de componente type flange novamente excluir a gente poderia criar aqui uma regra por exemplo eu quero que exclua um determinado tipo de flange um subtipo de flanges texto eu basicamente vou adicionar aquela propriedade que me interessa que chamava name para fazer esse texto aparecer corretamente eu tenho uma anotação que é o sinal de dólar e aí eu coloco name da maneira como que está aqui novamente se não lembrar ou se quiser entender basta roubar aqui essa informação de algum outro label que tenha lá em seguida tipo e cell name a gente vai colocar note que é uma nota que eu quero que saia se eu pegar por exemplo aqui uma etiqueta de operador de válvula reparem que ela sai com esse tipo note e com esse cell name note então vamos lá note note e eu não preciso preencher mais nada tudo que eu preciso já está aqui eu vou salvar no meu estilo fecho e eu vou reprocessar aqui o meu isométrico para a gente testar ok vamos ver o resultado então agora ele aparece aqui com uma etiqueta weldneck flange que é aquele nome que a gente obteve quando selecionamos show tag data clicamos aqui no flange e listamos a propriedade name de maneira parecida vocês podem criar etiquetas ou labels para qualquer tipo de componente e a informação que pode ser apresentada na tela é qualquer uma dessas informações que estão aqui associadas aos componentes agora vamos falar de lista de materiais dos isométricos para fazer isso a gente vai em isometric style e no menu lateral novamente em advanced open report definition então ainda em configurações já estamos em isometric style advanced open report definition as definições do relatório elas são feitas nesse arquivo de texto ele é um arquivo de comandos auto-explicativo as primeiras linhas elas tem aqui uma anotação de comentário com o jogo da velha e dentro desse comentário a gente tem toda a documentação de comandos e variáveis possíveis para usar nesse nesse arquivo de configurações de relatório basicamente a gente tem uma anotação que é a seguinte o open plant isometrics manager ele gera dois tipos de relatório os de shop e os de field então aqui eu tenho as definições do relatório de shop e as definições aqui abaixo do relatório de field dentro dos comandos do relatório de shop eu tenho algumas funções por exemplo inclua exclua coluna agrupe ordene e tem alguns separadores alguns outros comandos o objetivo aqui não é explicar cada um desses comandos mas sim fazer uma simulação do que seria adicionar uma nova coluna dentro desse report então suponhamos que a gente queira adicionar uma coluna com o material do componente que a gente tem no nosso isométrico por padrão o que está vindo na configuração de fábrica vem aqui um parte id quantidade que pode ser o comprimento ou pode ser quantidade de peças tamanho tamanho 1 tamanho 2 porque você pode ter uma derivação por exemplo ou um t de redução e depois um descritivo então suponhamos que eu queira adicionar aqui uma nova coluna tem esse comando coluna eu vou adicionar uma nova coluna no meu relatório o próximo item é a quantidade de caracteres que essa coluna vai ter por exemplo eu quero que essa nova coluna tenha ou caiba até 10 caracteres para a gente imprimir o material que vai lá dois pontos que é a anotação desse relatório para o próximo comando essa letra r w que vocês estão vendo diz respeito ao alinhamento então r de write c de center ou seja o conteúdo dessa coluna vai ser alinhada ao centro e em seguida o nome da coluna o nome da coluna é o nome que a gente lê dentro daquele comando que eu mostrei agora há pouco sobre como mostrar as propriedades de um componente então lá tem uma propriedade chamada material e da mesma maneira que estava escrito lá eu estou escrevendo aqui nesse relatório feito isso eu vou alterar por exemplo as outras colunas que estavam todas alinhadas à direita write eu vou mudar para centro eu vou salvar essa definição de relatório posso fechar essa janela e reprocessar aqui o meu estilo estou abrindo novamente e agora como era esperado depois do diâmetro aparece aqui a coluna de material STL de estilo e em seguida o descritivo bom eu queria agradecer o tempo de vocês a atenção e fico à disposição para qualquer tipo de comentário obrigado a todos do diâmetro do diâmetro do diâmetro